É a terceira e última etapa realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos tocar o barco com os comentários do Tenente da Marinha, Carlos Baroni, de vento em popa. Este é o segundo Filchave On Wave Cut, uma festa que já está se tornando tradição na vela brasileira. Até a campeã sul-americana de slalom, Dora Bria, estava lá, hein? É isso aí, vamos à largada da classe laser. Pega essa aí, Baroni, pega com eles. A flotilha de laser alinhada na largada. Muita adrenalina em início desta disputada competição. Vejam o Ricardo London, BL119182, cambando na cara de Antônio Paz Leme, BL300. Nesta perna de contraventos, os iatistas são muito exigidos, pois relevem zigue-zague executando vários bordos. Agora é a vez da prancha-vela. Vamos lá, Baroni. Um destes velejadores representará o Brasil na Olimpíada em Seul, Coreia. Este é o modelo olímpico da prancha-vela, modalidade muito exigida deste esporte e atismo. Disputa agora na manobra de Jaibe na Boia. A vela muda de bordo em relação ao vento que passa pela copa. E atista que vem atrás tem a responsabilidade de realizar uma manobra perfeita para diminuir o espaço. Marcelo Lacerda, BL10, e Carlos Donert, BL1, não pega fortíssimo no través. Beatista da classe laser e sando a bolina e folgando o burro para uma melhor performance neste vento. Cristina Matoso Maia caprichando no contravento para cruzar a linha de chegada em primeiro nesta prova. Tales Leal Ferreira escorando com garra para trazer seu laser na ossa, mais perto da direção do vento. Reparem a coordenação de movimento do leme, vela e corpo. A cambada de Ricardo Londo, ele passa de um bordo do barco para o outro por baixo da vela. Perfeito, garoto. E chega em primeiro lugar na Boia. Na prancha-vela, o BL1, Carlos Doet, bicampeão do Philly Shave On Wave Cup. Parabéns, Carlinhos. Pois é, moçada, agora é a vez do show do slalom. E é com você, barone. Trazendo muitas feras e muita animação e emoção para o público na areia, a largada alemãs do slalom. A mais nova modalidade da prancha-vela, atual coqueluche deste esporte no mundo. Olhem a disputa forte na Boia de Arrebentação. Dora Bria, campeã, sul-americana, jaibiando. Reparem só, sua manobra precisa na mudança de bordo da vela. O carioca Toninho cruzando a Boia, considerado a melhor performance na semifinal. Duas gatas feríssimas, analitícia, bicampeã da prancha-vela, com dicas e muita força ao pé de ouvido de Silvana, única mulher na final de slalom. E vamos a ela, a emoção desta finalíssima. A largada na areia é demais. Muita técnica para botar a vela em cima e vencer as ondas. É necessário muito entrosamento de vela e surf. Esta modalidade é uma mistura destes dois esportes. Vejam só como trabalha o corpo do velejador. Um esforço muito grande para este espetáculo bonito. Cruzando esta Boia, vejam só, Felipe Barreto, campeão na categoria slalom. Aí a classificação final do Feliciano Wave Cup. Categoria Laser. Primeiro, Ricardo London. Segundo, Rodrigo Meirelles. E depois, João London. Na prancha-vela, feminino, a primeira colocação ficou com Ana Letícia Ávila. Na prancha-vela, categoria leve. Primeiro, Jorge Rebelo. Atrás, Marcos Gevaerde. E terceiro, Yuri Taguti. Na categoria pesado, Carlos Donchert. É o campeão. Depois, Marcelo Lacerdo e terceiro, Inácio Wandersen. No slalom, campeão Felipe Barreto. Segundo, João Meirelles. E terceiro, Marcos Vinícius. No ano que vem, tem mais, hein, galera? Show, show do Feliciano Wave Cup. E terceiro, Marcos Vinícius. E terceiro, Marcos Vinícius.